Fala galera do Cultura da Ação, beleza? Sua primeira vez aqui no canal. Se inscreva, aperta o sininho, receber notificações. Filme de terror, sim. Faz um tempinho que não tinha filme de terror aqui. Hoje tem. A Maldição da Casa Winchester. Nome original, somente Winchester. Seu nome é Mansão Winchester. É uma estrutura imensa de sete andares, aparentemente sem pé nem cabeça. Cada corredor é um labirinto, um mais confuso que o outro. Ela está sempre em construção. Foi feita sob as ordens da viúva de luto. Colocações técnicas pra vocês. O filme é bem interessante visualmente. Eu gostei muito do visual do filme. Eu achei a palheta de cores, no início, bem interessante. Ela traz pra gente um tom amadeirado, bem madeira. Até pra aquela construção da casa mesmo. Porém, pro final, eu achei que o fotógrafo perdeu um pouco a mão. Tava muito bonita a fotografia. Um jogo bom de sombras. Ele fez uma jogada bem interessante, com a câmera por cima. Passando por cima do visual da casa. E dentro da casa também, percorrendo os personagens. Percorrendo os corredores. Fazendo um bom jogo de sombras. Com a luz que vem da janela. Iluminação de velas. Essa seria bem a palheta de cores do início do filme. Porém, pro final, como todo filme, na verdade, no final. Ele se perdeu. E tanto essa palheta de cores se perdeu. Pra um tom azulado e acinzentado. Pra representar fantasmas. Só aquele tom normalmente clichê. Você tem um fantasma. Aquela cor branca. Vindo pro cinza do fantasma. E é essa palheta de cores, infelizmente, do final. A direção de arte do filme, ela é muito boa. Eu gostei muito da direção de arte. A constituição da casa. Não foi gravado dentro da casa original. A casa existe. A casa existe. Ela fica em São José, na Califórnia. É um dos grandes pontos turísticos. É considerada a casa mais mal assombrada do mundo. Não foi gravado lá dentro da casa. Foi gravado na Austrália. Eles reconstituíram toda aquela casa. Na Austrália. Mas eu achei a direção de arte ficou muito boa. Bem interessante. Eu não sei se ela é igual. Porque, na verdade, eu nunca fui na casa. Vi algumas fotos e tudo mais. Mas eu achei bem interessante. Todo o interior. Todo o mobiliário da casa. Toda aquela constituição de arte dos corredores. Dos móveis. As armas Winchester. Nossa Senhora. As armas Winchester. Elas já são maravilhosas por natureza. As melhores armas do mundo. Grandes filmes de faroeste que tem as armas Winchester. Então, a direção de arte em cima das armas também foi muito bem colocada. O logotipo do servo. Todas aquelas gravuras nas armas. Assim ficou muito bacana. Muito bem constituído. As roupas do início do século XX. Em 1906. Em 1902. Em 1906. Que é quando se passa o filme. A roupa da Ellen Miller. Aquela roupa da viúva negra. Muito bem feita. Todo filme, na verdade, ele se perde nesse clichê de fantasma, meus amigos. Infelizmente. Porque é um filme que tinha um potencial muito grande. Tinha um material muito bom a ser trabalhado. Poderia ser um terror psicológico. Poderia, você tem uma casa com labirintos. Toda uma questão fantasmagórica ali dentro. Na verdade, você não precisava de fantasmas aparecendo. Não precisava de coisas flutuando. Móveis flutuando. Pregos saindo da parede. Objetos mágicos, tá? Pra solucionar a história. Eu não vou dar spoiler pra você. Tem um objeto mágico que salva a história. Se perdeu o clichê dessas jumpscares de aparecer fantasma. Felizmente, os jumpscares até que são bons. Até que eles dão uns sustinhos, assim. Achei melhores no início do filme. Você vai ter jumpscares melhores no início do filme. Porque eles seguram um pouco mais as coisas pra aparecer. Pro final, vai começando mostrando um monte de coisa. Você começa a não sentir mais medo de nada. Basicamente é isso. Você não vai sentir medo de nada do segundo pro terceiro ato. Mas no início, os jumpscares ainda são interessantes. Não tem aquela jogadinha de música. Eles trabalham com música baixa. Algumas vezes, no silêncio, a parte da atuação. Achei bem interessante a construção do psicólogo. Viciado em Laudano. Laudano ou Laudano, pra vocês que não sabem, é um derivado do ópio. Muito utilizado no início do século XX. Até anteriormente do século XX. Viciado em Laudano. Com seus problemas, com seus traumas internos também. A gente entende a motivação do personagem por causa dos seus traumas internos. E o personagem da Erin Meere, né? Que faz a dona dessa mansão em Chester. Uma espiritualidade interessante, né? Você entende toda essa motivação. Uma questão importante que está sendo muito levantada nos Estados Unidos atualmente. Que é o desarmamento. O filme traz essa bandeira do desarmamento. A motivação principal da personagem da Erin Meere é construir essa casa. Pra abrigar os fantasmas, os espíritos. Que foram vítimas das armas do Inchester. Produzidas pela empresa dela. A Erin Meere é uma excelente atriz. Nossa Senhora. A Morgana, de Excalibur. Teve Red, aquele filme de espiões. E espiões velhinhos. Uma carga dramática interessante também. A narrativa, todo o texto dela. E essa bandeira do desarmamento está em voga bastante nos Estados Unidos. Ou particularmente a prova. Mas a bandeira atualmente é vamos desarmar, vamos desarmar e tudo mais. E o filme carrega bem essa bandeira. É bem interessante. Uma breve sinopse pra vocês. A história da Sarah Winchester. No início do século XX, 1902, 1906. Ela constrói essa mansão com vários quartos. É uma construção basicamente, entre aspas, desordenada. Só que é explicado no filme. Cada quarto foi colocado ali, constituindo onde cada uma dessas pessoas morreu, sendo baleada pelas armas do Inchester. Temos uma outra questão temporal muito bem colocada nesse filme, que é o tenhamoto de São Francisco acontecido nessa época. Aparece isso. A princípio parece que é uma questão espiritual, não. Mas é uma questão geológica que realmente aconteceu naquela região. Constrói essa mansão. Ela é detentora de metade das ações da empresa Winchester. Porém, o restante dos acionistas contrata o psicólogo, interpretado muito bem pelo Jason Clarke, para ir até a casa dela e atestar a sanidade mental dessa mulher. Porque eles querem, na verdade, tomar a empresa toda pra eles. E não estão gostando muito dessa postura dela de construir quartos pra acalentar os espíritos que foram mortos pelas armas. O Inchester, eles não acham que isso seja muito bom para a empresa. O psicólogo vai pra lá e daí começa a se desenvolver toda essa história dentro dessa casa mal-assombrada. O filme é dirigido pelos irmãos Spearing. Já tinha feito uma crítica, já tinha falado deles agora há pouco tempo. Eles fizeram Jigsaw, Jogos Mortais. Fizeram também O Predestinado, com Ethan Hawke. Excelente filme. Acho que o melhor filme que eles já fizeram. Fizeram Daybreakers, que é um filme de vampiro, que eu acho particularmente bem interessante esse filme. E os irmãos Spearing vieram basicamente com a mesma equipe que eles trabalharam nesses filmes anteriores. Temos a Sarah Snook, também. Ela já tinha aparecido no Predestinado. A Sarah Snook, ela tem um papel pequeno, mas é interessante. O filho dela também. A criança, na verdade, não achei uma interpretação muito boa dele. Rápido, assim. É importante o papel dele. A Sarah Snook, ela tá interessante. Aparece pouco no filme. O roteiro do filme também é dos irmãos Spearing. A fotografia do filme é de Ben Noot. Ele já tinha trabalhado também nesses filmes anteriores. A montagem do filme fica a cargo de Matt Villa, que também já tinha trabalhado com os irmãos Spearing anteriormente. Uma montagem até que conduz bem a história. Tem um ritmo interessante o filme. Ele vai te conduzindo bem na história. Você se sente interessado. Não tem uma barriga. Não é nada de inovador. Não tem cortes inovadores. Algumas coisas, assim, pra alguns flashbacks. Mas nenhum corte inovador. Mas é uma condução boa na história. E a música também fica a cargo de Peter Spearing. Um dos diretores. O roteirista. São os dois irmãos gêmeos. São dois rapazes novos. Uma carreira interessante. Porém, com tanto quanto blockbusters demais. E blockbuster é a temática desse filme. Sendo colocado por uma censura de 13 anos. A gente já tem que observar que, na verdade, o filme vai ter esse tipo de coisa. Esse tipo de jumpscare. Coisinha voando. O fantasma puxa as coisas ali. Faz as coisas voar lá. Uma coisa mágica pra destruir o fantasma malvado. Eu acho que o filme vale pra um público jovem. O filme qualidade de terror, já vou citar pra vocês, ao cair da noite. Tem crítica aqui no canal. Vão entender o que é terror psicológico vendo esse filme. Bom, galera, sinceramente, eu acho que vale o seu ingresso. Vale a ida de vocês ao cinema. Tem até um 3D. Eu não assisti o filme em 3D, mas deu pra observar que tem algumas cenas ali que valem o Ocleans 3D. Querendo conversar comigo sobre as armas Winchester. Eu posso conversar com vocês também. A interessante colocação no filme, essa questão pacifista da Sarah Winchester. Ela começou a fabricar os primeiros patins. A invenção, na verdade, dos primeiros patins, vem da fábrica Winchester. Eles queriam fabricar coisas que não fossem de cunho armamentista. Então começaram a fabricar os primeiros patins. Bom, como eu disse, galera, querendo conversar comigo, meus contatos estão aqui embaixo. O filme vale o ingresso de vocês. Se inscreva no canal, aperte o sininho pra receber as notificações. Winchester é um filme bem legal. Um beijão. Tchau, tchau.